Temos as regras para o cheque formação mais digital, onde o governo promete, então, dar até 750 euros para qualquer trabalhador se especializar a fazer um curso ali na área digital. Vou te mostrar tudo isso agora para você. Se você não sabe o que eu estou falando há exatamente dois dias, dia 20 de julho, eu soltei um vídeo aqui com a notícia por Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho. Nós fomos um dos primeiros a noticiar isso. Muita gente nova chegou aqui no canal através dele, então, olha, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Você que está afim de aprender, quer saber, continua de olho aqui no canal, porque aqui tem vários tutoriais, passo a passo, entrevistas com especialistas, tudo para você saber a realidade do país, as coisas boas e as coisas ruins. Falando em coisas ruins, eu também recebi uma chuva de comentários preconceituosos, me chamando de mentirosa, porque desconheciam a informação. Então, está aqui para você também, olha, as regras. Eu vou ler o regulamento que saiu, foi atualizado ontem no site do IFP. Está aqui para você também. E eu vou deixar os comentários no vídeo anterior, para todo mundo que quiser ir lá olhar a vergonha que vocês passaram. Está lá disponível para todo mundo. Mas esse vídeo aqui é para você que quer aprender, quer saber como fazer parte, então, do programa, que foi anunciado há exatamente dois dias e que será lançado em setembro. Vamos comigo aqui, olha, eu vou mostrar a tela para vocês. Vou compartilhar tudo aqui. Então, está lá, olha, no site ifp.pt barra cheque traço formação traço digital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você, claro. Tem lá todas as regras, o regulamento completo. São muitas fichas disponíveis. Passei a madrugada aqui, olha, lendo a regulamentação para você ficar por dentro de tudo e trazer esse vídeo mais rápido para você ficar, então, aí, ciente do que vai acontecer. Como eu falei, então, ele entra em vigor em setembro. Ele faz parte do programa Emprego Mais Digital 2025, que já está rolando, aconteceu. O regulamento, a portaria foi publicada no ano passado, em 2022. E essa parte do cheque formação digital, então, é uma parte que já estava na portaria, mas que só foi inclusa no site do EFP ontem. E agora, então, publicada a regulamentação para você ficar por dentro, tá? Então, está aí, olha, na primeira página ele já fala que visa apoiar, incentivar o desenvolvimento de competências e qualificações no domínio digital dos trabalhadores. E quem pode frequentar a formação? Isso veio muito de comentário, né? Será que é só para portugueses? Vale para estrangeiros? Tem que estar trabalhando? Vamos lá, então, porque já está aqui na primeira página. Quem pode frequentar a formação? Trabalhadores de uma empresa, uma entidade empregadora, trabalhadores por conta de outrem, né? Por conta de outra pessoa. Trabalhadores independentes com rendimentos empresariais ou profissionais, empresários em nome individual e sócios de sociedade unipessoais. Vou abrir aqui o regulamento para deixar tudo bem explicado para você, porque tem logo aqui, olha, na página 5, já até decorei, porque fiquei lendo esse regulamento aqui, ó, noite adentro. Está aqui na página 5, é a próxima. Esse aqui, ó, os destinatários. Então, ele fala ali as mesmas coisas, né? Tem que ser trabalhador, seja por conta de outra pessoa, seja ali com uma atividade aberta que tenha rendimentos empresariais profissionais, tá? E ali está aqui embaixo, ó, Os destinatários devem ser detentores de residência legal em Portugal, incluindo trabalhadores que apresentem o certificado de manifestação de interesse e que se encontram a aguardar pela autorização de residência mediante apresentação de contrato de trabalho. Então, está ali, não restam dúvidas. É claro que vale para estrangeiros, vale para qualquer trabalhador que esteja aqui em Portugal, trabalhando, residindo aqui e que tenha uma residência legal em Portugal. Tem autorização de residência? Vale para você. Tem a manifestação de interesse e está aguardando autorização de residência? Vale também, certo? Essa é a primeira dúvida que muita gente mandou nos comentários. Está aqui resolvido, tá bom? Não tem nada de prioridade para nacionais, não tem nada de exclusividade para nacionais. Está muito claro aqui que, inclusive, quem tem a AMI e a manifestação de interesse também pode solicitar. Vamos seguir, então, olha, porque tem algumas coisas que são importantes para a gente saber nesse regulamento aqui. A formação profissional, ela precisa ser ministrada por uma entidade formadora certificada e uma entidade, ou uma entidade, né, pela sua natureza jurídica e de âmbito de atuação, que não carecem de requerer a certificação com uma entidade formadora. No final das contas, você vai ver que o que precisa é ter um certificado. Tem que ser uma empresa, uma entidade que te dê uma conclusão desse curso, um certificado, porque é assim que você vai comunicar ao governo que você concluiu a sua formação. Então, vamos lá. Vamos seguir mais aqui. Eu vou trazer os pontos principais, mas, como eu falei, o site está aqui na descrição do vídeo para você. Recomendo que leia todos os pontos. É claro, eu não vou ler aqui com todo mundo, porque são 17 páginas só a parte do regulamento, mas eu já peguei as partes que são essenciais sabermos para a gente ter um resumo e depois, então, com calma, vai ali, entre no regulamento, leia tudo direitinho para não restar nenhuma dúvida, combinado? Então, vamos seguir aqui, olha, que eu quero mostrar essa outra parte para você. Essa parte aqui agora dos apoios financeiros. Outra dúvida que restou, né? E aí, será que o dinheiro vem na nossa mão? O dinheiro vai direto para o curso? Como é que funciona? Em que momento que esse dinheiro vem? Então, está lá também bem explicadinho. Olha, o apoio máximo a atribuir por destinatário e por ano, independentemente do número de candidaturas e da carga horária total de cada uma das formações é de 750 euros. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante um ano, exatamente 12 meses, cada pessoa, cada NIF ali, tem direito a solicitar candidaturas de formação que totalizem 750 euros. Precisa ser um curso de 750 euros? Não. Você quer fazer três cursos de 250 euros cada um, por exemplo, pode pedir. O que ele fala mais adiante aqui é que essa candidatura tem que ser feita uma a uma. Vai lá, pede para um curso. Foi aprovado? Está fazendo o seu curso? Está tudo certo? Aí sim você pode entrar com uma nova candidatura. Elas não podem ser feitas de modo simultâneo. Se eu pegar e falar, eu quero esses 10 cursos aqui de 75 euros cada. Isso não pode ser feito. Então, você tem que fazer cada formação e depois você vai avançando. Mas você tem dentro do período de 12 meses, então, cada pessoa que reside em Portugal, trabalha em Portugal, pode fazer, então, esse pedido de mais de uma formação desde que totalize 750 euros. Vamos lá. Ele até dá um exemplo aqui, mas eu acho que ficou clara essa situação. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários o que eu puder responder, o que a gente já tem de informação aqui e eu puder contribuir com você, vou ficar lá de olho para te responder, tá bom? Vamos seguir aqui, olha. Uma coisa importante também. São aceitas candidaturas com data de início da ação de formação profissional igual ou posterior ao dia 28 de setembro de 2022. O que isso quer dizer? A gente está em 2023. Como assim? Desde a data que foi publicada a portaria em setembro do ano passado, a partir desse momento, se você já fez uma formação, está fazendo a formação, ela faz parte ali, é uma entidade realmente que vai te dar uma conclusão, você tem como solicitar o reembolso desse seu curso, dessa sua formação, desde que o início, então, tenha sido do dia 28 de setembro de 2022, tá bom? Então, começou um curso em dezembro, por exemplo, está ainda fazendo o curso ou mesmo já concluiu, já tem o seu diploma, você pode solicitar também nesse site do UFP. Muito em breve, como eu falei, ele está previsto para entrar em setembro desse ano, ainda não está disponível para fazer ali as inscrições, tá? Mas já está o regulamento para você saber de tudo, juntar os documentos, fazer tudo o que tem que fazer para poder solicitar, então, o cheque de formação mais digital. Então, se você já fez um curso ou está fazendo o curso e quer o reembolso, você também tem como pedir se ele faz parte aqui desse regulamento, combinado? Então, vamos seguir mais aqui, olha. E aí, o dinheiro vem como, como é que funciona? Está ali, olha, define-se como despesa elegível ao apoio, o custo diretamente decorrente da inscrição, da frequência e da certificação da formação. Então, são essas coisas que você precisa mostrar, inclusive, dando ao UFP as informações ali da fatura e recibo, por exemplo, da entidade, mostrando quanto que o curso foi, quanto que você gastou aí com essa frequência, com essa certificação, tudo isso está incluso nesse valor onde você vai poder solicitar, então, o valor, essa bolsa, esse cheque. E esse cheque, inclusive, também está lá, olha. Será pago por transferência bancária ao titular da candidatura, tem que ser, simultânea e comprovadamente titular da respectiva conta. Ou seja, vamos dar uma resumida. Se você já está fazendo um curso, já conclui um curso que iniciou depois de setembro do ano passado, você pode solicitar esse reembolso e participar também desse pedido do cheque e formação digital. Mas, não, Ana, ainda não fiz curso nenhum, agora me interessei por essa oportunidade, como é que eu posso fazer? O regulamento mostra ali que você tem que encontrar essa entidade, encontrar esse curso, solicitar a aprovação aqui no site do EFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal, que é realmente o instituto responsável por controlar, organizar, aprovar, toda a parte, então, do cheque e formação mais digital. Então, você vai comunicar a eles, vai solicitar a eles, vou mostrar ali a lixinha de documentos que eu realmente achei bem simples, não tem nada complexo ali. e aí você vai começar o seu curso, se a empresa no qual você vai fazer esse curso já solicitar o pagamento, você vai pagar e depois você vai enviar os documentos para o EFP para eles fazerem ali a transferência bancária na conta do titular de quem fez o curso. Fique atento a isso, não pode passar na conta de outra pessoa, isso faz parte do regulamento, porque se você errar alguma coisa no meio do processo, você não vai ter o seu reembolso, tá bom? É muito provável que várias empresas, inclusive muitas que ficam cadastradas aqui no EFP, se você olhar lá no site, você encontra formações profissionais que já acontecem aqui em Portugal, isso não é nada de muito novo não, gente, já existem cursos onde as pessoas recebem para estudar, isso é uma realidade aqui. Se você olhar, tem muitas empresas ali já cadastradas no site do EFP para formação profissional, dê uma olhada, passeio bastante ali pelo site deles, tem muita informação importante para você que pode te ajudar muito a melhorar de vida aqui em Portugal, sair daquele salário mínimo onde boa parte da população está inserida ali. Então vamos seguir aqui, olha, ele fala ali da acumulação de apoios onde não é permitido acumular financiamentos públicos, já que essa é uma medida que veio ali do Emprego Mais Digital 2025 e esse é um dos apoios, o Cheque Formação Digital, mas tem várias outras coisas acontecendo desse Emprego Mais Digital. Se você quiser um vídeo aqui específicos para cada coisa que consta aqui na portaria do ano passado, pede aqui nos comentários que eu trago ali bem detalhado para você, tá bom? Então vamos lá também, olha, as candidaturas, vamos saber então quais são os documentos que você precisa apresentar para se candidatar. Ele fala ali que os apoios irão até as formações concluídas em 30 de setembro de 2025. Isso quer dizer que esse valor vai estar lá disponível até essa data? Não. Isso quer dizer que o governo separou um montante de dinheiro, alguns milhões de euros, para essa medida aqui e que conforme as pessoas forem solicitando, os trabalhadores forem solicitando esse valor de 750 euros no máximo por ano para cada pessoa, esse valor vai diminuindo, vai sendo retirado ali do montante até que finalize. Então se todas as pessoas resolverem pedir e esse valor se esgotar no primeiro ano, por exemplo, encerrou ali, já foi dada todas as bolsas e os cheques de formação mais digital. Agora, esse é o tipo de medida que existe bastante aqui em Portugal. Se você olhar, a gente já trouxe aqui inclusive sobre o benefício emprego interior mais, também foi outra polêmica, onde o país paga até 4.800 euros para a família se mudar para o interior, um monte de gente falou que era mentira, mas está aí, tem muita gente recebendo e até agora mais de 3 mil famílias foram beneficiadas e eu sei que tem estrangeiros no meio ali também, viu? Olha, se você inclusive souber de alguém que foi beneficiado, se foi o seu caso, manda um e-mail para mim que eu vou querer muito contar a sua história por aqui, tá? Vamos ali os documentos então, olha, está ali, a apresentação das candidaturas tem que seguir da seguinte forma, a apresentação tem que ser efetuada através do site IFP Online, tem ali um linkzinho, ainda não está no ar, não está aberta a candidatura para esse, não está aberta a candidatura para esse programa, como eu falei, ele entra em setembro e ele já divulgaram então as informações para você ficar por dentro de tudo. vai fazer um registro ali, tem formulário de candidatura que já tem no portal para você olhar também, conferir tudo certinho. Então vamos ali aos documentos, olha, tem comprovativo de situação contributiva regularizada perante a segurança social e autoridade tributária, já já, ele fala ali melhor qual é o tipo de documento que você tem que apresentar, esse é que mostra que você tem vínculo de trabalho, seja atividade das finanças pagando ali a sua segurança social, né? com uma atividade aberta, seja trabalhando por conta de outra pessoa. Ele discrimina ali então quais são os documentos que servem para esse primeiro, tá? O segundo é uma declaração de honra onde você vai assinar ali, ele já tem o anexo 1 que já consta, então no site também você consegue ver a declaração é para você mostrar que todas as informações ali são verdadeiras, que o curso é verdadeiro, né? Que você não está burlando o sistema para receber esse dinheiro. depois tem também ali a memória justificativa de necessidade da formação apresentada em sede de candidatura no apoio. Também tem um exemplo ali abaixo, fica calma aí que já já você vai ver o que que é. E tem os documentos então relativos à ação de formação profissional, né? Uma declaração então da entidade formadora, tem que ter os dados ali de quanto tempo é de formação, qual é a carga horária, né? Para que serve aquele curso. Enfim, e por último o documento bancário então com o IBAN que vai identificar ali que você é o titular daquela conta bancária onde você vai receber o apoio do governo, tá? Vamos descer aqui então para análise e decisão que você vai ver melhor aí como que são esses documentos que eles pedem. Eles falam ali que o IFP tem um prazo máximo de 30 dias úteis para poder, é contado, né? da data da submissão para poder analisar tem a questão ali da suspensão por exemplo do contrato se algo não for encaminhado corretamente e tem também aqui sobre os comprovativos, né? Esses documentos que eu falei que tem um monte de nome ali que a gente não conhece não faz parte do nosso dia a dia mas tá aí, ó ele fala em declaração da entidade patronal, né? Da empresa para onde você trabalha comprovando a sua situação laboral ele também tem um anexo para isso para você ver como é que é o documento certinho o recibo de vencimento o contrato de trabalho ou outro documento então que ateste ali a sua situação laboral, né? que você realmente trabalha e contribui é isso que Portugal quer ver, tá? Independente da nacionalidade independente de qualquer coisa você precisa mostrar que você contribui com o país que está trabalhando no país para ter direito a esse cheque e formação tem coisas que ele fala ali que são interessantes também como por exemplo na hora de emitir a decisão para você o EFP vai comunicar que você foi aprovado e vai colocar então o valor que está aprovado e aí você já consegue se organizar com isso, tá bom? E aqui também tem as situações em que as candidaturas não serão aceitas também fique atento a essa parte olha se você não estiver elegível a esse financiamento não preenchendo os requisitos dessa candidatura sua candidatura não será aceita se você está pedindo ali uma formação profissional diferente que não se enquadra no propósito dessa medida também não será aceita então tem algumas coisinhas aqui que fazem parte o titular da candidatura se ele já tiver excedido esse limite do multante máximo anual também não será aceito o valor então 750 euros por ano dentro de 12 meses então para cada pessoa para cada trabalhador então tem ali o limite de dotação orçamental anual previsto para a medida ou seja se esse valor máximo que o governo destinou para essa medida por ano foi ali atingida se o IFP conseguiu distribuir esse tanto de valor para os trabalhadores que pediram essa formação então ali essa medida é atingida e portanto arquivada e aí tem a parte então aqui do pagamento dos apoios é efetuado num único pagamento pela totalidade do apoio aprovado após a conclusão da formação profissional então fique atento a essa situação tem que mostrar então ali para você receber esse dinheiro do governo o comprovativo fiscal com o valor do pagamento da formação aqui então você vai passar ali a fatura e recibo para o governo quando você formar acabou a sua formação o seu curso você vai passar então a sua nota fiscal a fatura recibo aqui em Portugal para o IFP para ele ver que está tudo certo que você concluiu o seu curso que você tem realmente aquele documento fiscal e então te fazer a transferência bancária tem que mostrar ali também a frequência na formação tem um anexo para isso tem que mostrar o certificado de qualificações então tem ali várias características que precisam ser cumpridas nesse certificado de qualificações o comprovativo vai ali da situação tributária a declaração de autorização de consulta dada para o IFP ou seja na hora da sua formação e na hora de pedir o dinheiro para o IFP você tem que mostrar ali que sim você está trabalhando que sim você está contribuindo com a segurança social está tudo certinho com a administração fiscal e também o comprovativo da titularidade da conta bancária como eu falei precisa ser o titular da conta de quem vai pedir o apoio é o mesmo de quem está fazendo o curso de formação e preencher então o questionário de avaliação que está no anexo 6 eu até olhei aqui esse questionário é muito tranquilo está aqui e não tem nada demais tem ali algumas perguntinhas falando sobre a formação falando sobre como ficou sabendo por exemplo do cheque formação mais digital então olha esse é o resumo do que você precisa saber que está aqui no regulamento como eu falei vou deixar o link aqui na descrição do vídeo leia com atenção todos os detalhes sinceramente eu li tudo não vi nenhuma pegadinha nada que seja como eu falei nenhum bicho de sete cabeças que vai assustar que vai falar ai meu Deus mas aí eu vou fazer a formação e depois eles não vão me pagar como é que vai ser isso não achei nada nesse tipo existem realmente programas nesse sentido que dão o dinheiro que o governo dá o dinheiro e que você tem que comprovar e que pedem muito mais comprovação esse aqui eu realmente achei bem simples porque no final das contas você tem que mostrar que você fez a sua formação que tem ali o certificado dele que é uma empresa realmente válida até mesmo para as pessoas não saírem e fazendo certificado por aí para pegar o dinheiro e mostrar então ali que é um trabalhador eu achei bem interessante tudo isso que está aqui no regulamento o programa emprego mais digital 2025 eu achei super válido como eu disse também no vídeo anterior ele serve para qualquer trabalhador está escrito aqui independente da natureza do seu vínculo com a situação em que esteja no mercado de trabalho pode solicitar essa medida essa medida vou até trazer aqui o que o Miguel Fontes secretário de estado do trabalho ele já havia falado e nós trouxemos essa informação podem ser questões ligadas a cibersegurança o tratamento de dados o marketing digital mas eu não tenho nada a ver com com a área digital por exemplo mas eu quero me formar fazer meu marketing digital para eu ter minhas redes sociais divulgar meu trabalho você pode independente de qual é a sua formação original você pode fazer cursos para se especializar ficar por dentro de tudo e então contar aí com o apoio com a ajuda do governo para isso tá bom ele continua falando ali que é qualquer coisa da área digital que o trabalhador entenda que é importante então para o aperfeiçoamento das suas competências para o mercado de trabalho tá então gente é isso olha ficou um vídeo grande mas é isso eu tentei trazer um resumo das 17 páginas mais os anexos tudo que tá aqui então tem ali também a portaria do ano passado para você ficar atento aí nas informações se ficaram dúvidas manda aqui para mim nos comentários se você chegou agora não posso te mostrar como eu falei tem muito vídeo muita informação passo a passo entrevista tudo que você precisa saber da realidade aqui de Portugal coisas boas coisas não tão boas coisas assim tem tudo aqui para você então fique bem informado planeje corretamente a sua mudança se você ainda não está por aqui para as suas chances serem muito maiores de sucesso e você não se sentir frustrado com o país achando que ele te promete um monte de coisa chegar aqui e achar que não é isso então o ideal é você realmente se informar o máximo e eu sugiro que fique aqui não posso te mostrar continue de olho aqui tem muito vídeo para você tem muito vídeo bacana que vão sair nos próximos dias espero que você goste bastante eu sou Ana Carolina Braga esse é o canal posso te mostrar eu te vejo na próxima tchau